Fala, Nação Santista! Novamente, Rodrigão, diretamente da Base Claro, fantasticamente falando do nosso glorioso Santos Futebol Clube, o maior time da Terra. E é o seguinte, amanhã tem um peixão, estou com todas as informações aí pra passar pra vocês e mais algumas novidades. Então, se você quer conferir, fica com a gente aí, demorou? São Santos, maior guerra, o EPM mundial, o maior time da Terra. Andrade entregou o cargo. Nosso presidente convidou Edu Dracena para ser o homem forte no futebol daqui pra frente. Se é um acerto ou se é um erro, na minha opinião, eu vou avaliar depois que ele fizer o trabalho. Por quê, mano? Eu tô cansado, mano, de saudosismo, tá ligado? Tinha muita gente falando que o Edu Dracena deixou o Palmeiras para vir salvar o Santos, mano. Vocês estão doentes da cabeça. Pelo amor de Deus, olha a situação do nosso clube. Vamos parar com o saudosismo e vamos encarar as coisas, mano, com a realidade. A gente precisa se apegar no Santos Futebol Clube. A gente precisa demonstrar o nosso amor pro Santos Futebol Clube. É o Santos que tá precisando de saudosismo. Não é ninguém, mano. E aí é o seguinte, ah, gostei, não gostei do Edu Dracena, mano. É um cara que se identifica. Mano, falei aqui no vídeo ontem. O Santos precisa de profissionais que se identificam um pouco com o clube, que conheçam um pouco como o Santos funciona. E aí é o seguinte, mano. Um cara que já foi campeão paulista, campeão da Copa do Brasil, campeão ainda da Libertadores da América, saiu pela porta da frente, que é muito importante. E pra mim, mano, um recado pra ele. Quero desejar pra ele sorte que ele vai precisar. Vai ter que trabalhar muito e, mano, tem que ter sorte. E aí é o seguinte, rapaziada. Tinha muita gente na internet falando que o Edu Dracena deixou o Palmeiras para salvar o Santos. Mano, não dá pra acreditar, mano. Que o Santos está nessa situação e a gente está, mano, lendo esse tipo de publicação, mano. Edu Dracena não faz mais parte, mano, do planejamento do Palmeiras para o ano que vem. Se ele vai fazer um bom trabalho no Santos ou não, eu vou aguardar. Vou aguardar e vou falar depois pra vocês, tá ligado? Porque na moral, mano, eu não vou ficar com saudosismo, não, mano. Não vou mesmo. Mas, como eu falei aqui, mano, eu vou torcer bastante pra ele. Torcer bastante pra ele fazer um bom trabalho. E ele não é o salvador da pátria, porque ele não joga, ele não escala, mano. Ele tem que trazer, neste momento, novos ares, pelo menos na minha opinião. Trazendo mais uma notícia aqui pra vocês, mano. O Santos fechou um pré-contrato aí com um zagueiro que estava aí na América Mineira. Eduardo, mano. E aí é o seguinte, mano. Fechamos um pré-contrato para o ano que vem, mas eu estou preocupado com esse ano. Então, se vai fechar lá na frente ou não, mano. Estou preocupado com o momento agora. E, mano, a galera que é próxima aqui, que me conhece, sabe, mano. Eu não estou fazendo conta. Não estou comemorando o gol de rival. Eu estou esperando a reação do nosso time, mano. Porque aqui é o Santos. A gente precisa, mano, se salvar pela gente. Não pela tabela e não pelos tropeços, mano. A gente precisa se salvar pela gente. Precisamos ir lá e demonstrar que a gente é grande e que a gente vai ficar na Série A. É isso que a gente precisa fazer. Agora sim. Agora você vai ver como é que é. O bicho pega hoje. Esse é o Santos, virado. Esse é o Santos. O Santos, duas semanas atrás, não era o Santos. Esse é o Santos. O bicho pegar. Parabéns ao torcedor. Agora com o nó dentro do campo. Vamos ganhar? Mas todo mundo está comprovado. E o Santos é esse, pô. Coisa linda, pirata. Voltamos. Voltamos com força total. Olha, isso é coisa linda, pirata. Isso é até arrepio, ó. Dez anos vivendo esse clube. É isso aqui, ó. O Santos é isso aqui. Tá vendo? É time e torcida. Piratão, é isso aí, ó. O torcedor está representando. Agora deixa com a gente dentro do campo que a gente vai dar a nossa vida aí para representar também, valeu? Vamos juntos. É isso aí, é bode. É isso aí. É isso aí que nos dá vontade, que nos dá ímpida. É isso aí, ó. Sacando ônibus, exigindo. É isso aí. Isso é bonito. E agora vamos mudar o disco, porque amanhã tem o Santos Futebol Clube e o maior time da terra em campo. O Santos enfrenta aí o Fluminense na Vila Belmiro às 19h com transmissão do Premier. E aí é o seguinte, mano. Tinha trazido para vocês aqui ontem uma possível escalação. Porém, eu postei a formação de uma forma diferente. Hoje já estava lendo notícias aqui, já deixaram os créditos aí ao Lucas Monsete, que o Santos vai num 3-5-2. E aí é o seguinte, mano. A escalação, falando para vocês sobre os nomes, ela é a mesma. Porém, rapaziada, tinha até falado para vocês a respeito da velocidade, para a gente, de repente, tentar surpreender o Fluminense e tal. Mas só que nossa formação é essa aqui. João Paulo no gol, linha com três zagueiros. Robson Reis, Velasquez e pela esquerda o Danilo Bosa. Primeiro volante, Zanosselo. Segundo volante, Felipe Jonathan. Pela ala esquerda vai o Marcos Guilherme. Pela ala direita vai o Madson, fazendo a armação do nosso time, Diego Tardelli. No ataque, Marinho e Lucas Braga. Falando. Oremos, mano. Oremos. Mas enfim, mano. Mandar um recado para os nossos jogadores, mano. Esse foi o recado. O meu silêncio mostra o sentimento de todo torcedor que realmente conhece o Santos e é apaixonado por esse jogo. Jovem. 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 E ele é compromisso. Destaque pro Marinho, matando seu minimício. Uma história marcante. Maior time da terra. O Santos é o gigante capaz de parar a guerra. É vencer ou vencer. Carre determinação. Do Pelé até o Neymar. O Santos é trajetivo.